Bom dia pessoal, vou trazer pra vocês hoje minha nova rotina, olha que fina eu, nova rotina, olha que olhazinha de estrela, vou mostrar pra vocês minha rotina da manhã, como que eu tô fazendo agora, como tá, mudou, minha vida mudou, vocês me acompanham, agora vai dar seis horas da manhã, tô levantando, apesar que eu já acordei, era cinco e quinze, mas eu tô na cama, fazendo hora. Agora vou, bora lá tomar banho, preparar o café, e nós vamos conversando, e pra você que chegou pela primeira vez, caiu de paraquedas, subiu de balão, cá estou eu, Renata na Turquia, oficial, convido a você a estar se inscrevendo no canal, acessando o sininho pra chegar às notificações dos novos vídeos, e se eu primeiro a comentar no canal, me acompanha nas redes sociais. Super beijo, vamos lá pro vídeo. Eu acordo, e eles também acordam juntos, sabe, apesar que tem um aqui que já vem me acordando, ele tá aqui, olha aqui pra mim, Edmin, tá olhando o Leleco lá do outro lado, então vamos lá. Leleco, você quer conversar? Já acordo, alimentando meus gatinhos, que eles não podem ficar sem papá. Esse aqui vai na comida do Leleco, o Leleco tá lá só observando, ele não gosta de comer junto. Agora, vou colocando roupa na máquina, enquanto vai, eu vou tomando banho, aí eu coloco a roupa na máquina, aqui ó. Aí vai batendo, eu adianto o serviço, porque não dá tempo, né, então eu vou adiantando aqui, aí eu deixo batendo, e depois eu só, antes de sair, eu, deixa eu ver aqui, eu é, nossa, muito pouco, eu é, como que eu falo? Antes de sair, eu deixo, ai gente, bananei, antes de eu sair, eu já penduro as roupas. Então, vamos lá. Ele tá batendo, eu vou tomar aquele banho, mas vamos lá comigo, não sai daí, assiste o vídeo até o fim. Já tomei meu banho, agora eu tô preparando o meu café. Pessoal, eu não lavo o cabelo todo dia assim, não, é porque ontem eu não lavei, então eu falei, eu vou acordar cedo, bem mais cedo, pra lavar o cabelo. Agora eu vou preparar meu café da manhã, vamos lá comigo. Pera aí. Pessoal, quem sabia, fazendo live, sabia, né, muda muito. Fazer esse café, não fazer chá, não? Meu café brasileiro acabou? Vocês não tão me vendo, né? Deixa eu colocar vocês numa posição pra vocês me verem, pera aí. Então, pessoal, agora eu vou preparar meu cafézinho, tem que secar meu cabelo, aí eu vou deixar pra secar depois, eu vou tomar café primeiro. Ui, quase deu uma explosão aqui. Aí eu coloco o cavaltelo, já tenho uns ovos... Não, né, de mim, ó, meu gato, gente, meu gato não dá sossego, ele acorda tentadinho. Tadinho, esse é um bebê, né, esse é uma belezinha. Eu já tenho uns ovos que eu fiz mexido ontem. Já vou só esquentar. Não tem perigo, não, né? Se não matar, engorda. Ou esquentar, se não matar, engorda. Olha aqui, gente. E é isso aí, aí eu acordo, faço meu café da manhã. Depois que eu faço café da manhã, já pego a minha bolsinha. E bora pro Lelê, né? Vou roda a bolsinha não, tá? Eu vou pro Lelê, vou trabalhar. Nada contra quem roda a bolsinha. Cada um com seus afazeres, com suas profissões. Respeitar todas. Né, cada um escolhe. Se sincero, gente, é isso aí. Vamos lá agora. Minha toalha de mesa maravilhosa, de chiquérrima, né? Toalha é feia, mas é a que tem pra um momento. Né, aqui, ó. Vou colocar as zentoninhas, que eu deixo pra falar com o marido também. Que depois é de só acordar e comer. Aí, queijo, manteiga. Pior que eu não... Pode... Aqui, ó. Queijo, ó. Queijo, manteiga, zentona. Que é o café da manhã. Gente, eu ando muito sem apetite, graças a Deus, né? Graças a Deus, ando muito sem apetite na parte da manhã. Né? Aqui, ó. Vocês estão me vendo? Eu acho... Eu vou nas torradas. Ó. Vou na torrada. Meu café acabou. Vou no Nescafé. Aqui. Eu tomo Nescafé. Esse Nescafé gostoso também, mas eu tô sem iogurte. Acabou no iogurte. Então, meu adoçante acabou. Tudo acabou. Então, quando acaba tudo, as coisas, vai acabando, você não vai repondo. Então, aqui aconteceu a mesma coisa. Então, vamos aqui comigo. Pera aí. Voltando aqui. E é isso aí, gente. Gente, aí a gente vai no Lelê. Todos nós temos a nossa rotina. Conta a sua rotina pra mim, como é que é. E não esqueça de me seguir lá no Instagram, gente. No meu Instagram. Não esqueça de seguir no Instagram. E é isso aí. Gente, mudar de rotina é complicado. Mas tá bom, né? E eu adoro, gente, eu adoro acordar cedo. Eu acho que acordando cedo, você tira com mais energia, você fica mais exposto. E eu gosto de acordar cedo. Mas tem uns que gostam da madrugada, né? Os que dá plantão na madrugada. Teve uma época que eu tive insônia. Era horrível. Nossa, terrível que eu tive insônia. Né? Muito, muito insônia. Agora eu não tenho. Agora eu vou organizar ali. Já vou organizar minha mesa, né? Vocês viram? Aqui. E volto outra vez com vocês. Pera aí. Eu tenho que pentear. Desembraçar ainda ele. Olha aqui. Ainda eu gravo meus stories da manhã, tá? Gravo meus stories lá no Instagram. Todo dia de manhã. Você quer me seguir. Você vai lá nos meus stories. Você me vê gravando. Na par da manhã. Minha rotina aqui. Gente. Eu tenho que arrumar o cabelo. Tenho que arrumar café rápido. A hora voou. Não deu pra me fazer nada. Eu queria gravar o vídeo mostrando detalhes, detalhes. Mas muito. Aqui, ó. Eu tô me tomando café. Então. Tudo é muito rápido, né, gente? Tudo é muito rápido. Vou dar um lugarzinho pra colocar a câmera. Pera aí. Ui. Deu pra gravar. Isso é uma benção, né, gente? Mais devagarzinho. Dá pra vocês, né? Amor. Ah, você colocou o pijama. Meu marido vem agora também tomar café comigo. Até ele foge. Puxa aqui, ó. A porta, porque o gato tá brincando. Ó o pouquinho. Gente, é isso aí. Minha rotina. Aí agora eu vou... É... Terminar de fumar esse cabelo. Fumar esse cafezinho. É. E... A gente, né... Deus ajuda quem cedo madruga. Isso. Mas não é nada. Tem gente que não madruga nada e tá bem, né? Usa a cabeça. Não é verdade? Usa a cabeça. Que delícia. Usa a cabeça. É, usa a cabeça. Ou não tem. Tem a padaria tá aberto. Pega, né? A padaria tá aberta, tá? Padaria é a mercearia, viu, gente? É só porque isso fica chique no vídeo dizer padaria. Mas é... É a mercearia aqui do lado, tá? Pra dizer que eu tô chique morando na cidade. Então eu falei se é a mercearia. Padaria tá aberta. Mas não é padaria, não. É mercearia. Mercadinho. Leite? É. Traz leite. Foda? Vá, vá. Vá, vá. Tô indo. Ai, cansada. Beijo, amor. Fia com Deus. Tchau. Com Deus. Amém. Tô indo. E indo pro Lelê. Ó, ó, ó. E vocês vêm comigo. Então, espero que vocês gostaram da minha rotina. Tá? Fica aí pra vocês aqui. Você já conhece, né? O prédio um pouquinho do meu. E um beijo. Curte sempre os meus vídeos, tá? Aqui é a casa do Marmute, que ele mora aqui embaixo. Super beijo. Aqui são as lenhas pro inverno. Super beijo. Abraços. E compartilhe. Compartilhe. Aqui é a mercearia que eu falei pra vocês. Estão vendo? Olha lá, ó. E vamos que vamos. Renata na Turquia. Oficial.